Uma insider bem grande, mas grande mesmo, que costuma acertar aí praticamente 80, 90% das coisas de Hollywood que vão acontecer no cinema, postou umas imagens do set de filmagens do filme do Shazam 2 Fúria dos Deuses que está dando o que falar nas redes. E até o próprio diretor do filme, o David Sandberg, acabou respondendo ela ali. Então cuidado que nesse vídeo conterá spoilers referente a cenas pós-créditos do filme Shazam 2. Eu sou o Viner, vocês estão no canal Vinerd, olha, eu ainda não assisti o filme aí do Shazam 2 Fúria dos Deuses até por isso que eu não coloquei nenhuma crítica até o momento aqui no canal referente ao filme mas independente do momento que eu assisti o filme, eu vou fazer essa crítica sim e colocarei aqui no canal. Mesmo o hype do filme, da palavra aí Shazam 2 ter passado, eu vou fazer sim essa breve crítica aqui pra vocês. Não quer perder nenhum tipo de informação, conteúdo ou ficar alienado do mundo nerd? Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de toda vez que eu coloco um vídeo ou algum conteúdo aqui no ar pra você e por favor, mas por favor mesmo, nos ajude com o seu like. É de graça a inscrição, o like, você leva o quê? 5, 6 segundos pra fazer esses cliques aí e ajuda demais o nosso canal. Eu agradeço se você se inscrever aqui pra acompanhar o canal Vinerd e deixar esse like. Então bora aqui pra ver o que está causando aí na internet referente a essas fotos aí que foram postadas por esse insider. Antes de chegar no Twitter dessa insider grande aí no mundo aí de Hollywood aqui na internet, vamos comentar um pouco aí referente às cenas pós-quéditos do filme do Shazam 2, Fúria dos Deuses. Vocês vão falar, ah, mas você não assistiu, você não sabe o que aconteceu. Ó, fuçando na internet, gente, tem sim essas cenas completas pra você assistir. E eu não ligo pra spoiler que eu vou tomar, assim, depois que eu vou assistir um filme. Eu não ligo mesmo, eu gosto até de levar spoiler porque você fica, ah, acertaram, ah, o vazamento tava certo. Eu até gosto, não quebra a minha experiência ali como espectador. A primeira cena pós-quédito aí do filme do Shazam 2, eu vou tomar ela como primeira, não sei a ordem, a sequência aqui, porque como eu falei, não assisti o filme. Dá a entender que o Shazam ali tá treinando ali os tiros de raio nas garrafas, num lugar bem deserto. E aparece o elenco ali do pessoal da série, do Pacificador, que foi dirigido ali e produzido pelo James Gunn, que atual é o novo CEO aí da DC. Nós todos já sabemos que eu venho colocando notícias referente a isso aqui no canal também. Vou deixar alguns links aqui, ficou curioso, referente sobre o James Gunn entrar ali na DC como CEO, tem bastante vídeo, vá assistir depois de ver esse vídeo aqui. Então nessa cena pós-quédito aparece chegando ali a haircut e o Economist meio que recrutando ali o Shazam pra entrar pra sociedade da justiça. E o Shazam meio que até tirou um barato, ele falou, sociedade da justiça, mas você já tem um grupo chamado Liga da Justiça, fica com outra palavra, justiça, não seria interessante arrumar uma outra palavra, tirar a sociedade? Fica nessa parte de comédia. Então dá pra entender, dá a entender, agora como eu falei, vai depender do James Gunn se vai continuar com o Shazam aí dentro da DC, porque deu a entender nessa cena pós-quédito que sim, vão continuar com ele, mas não ali trabalhando com o pessoal da Liga da Justiça, e sim da sociedade da justiça, até nós vimos uma parte aí da equipe no filme do Adão Negro. Então eu vou deixar aí uma pergunta pra vocês responderem no comentário. Será que referente o que nós vimos lá em Adão Negro e agora no Shazam vão continuar aí na DC sendo produzido, feito ali, os roteiros, tudo ali pelo CEO do James Gunn? Deixa aí, se você acha que sim, fala o motivo, se você acha que não, também fala o motivo. Porque agora sim dá pra gente ficar com a pulga atrás da orelha se vão continuar com esse elenco, porque ali dentro de Adão Negro nós vimos o Gavião Negro, nós vimos o Esmaga Atom, a Ciclone, vimos ali o Senhor Destino, mas deu a entender que ele morreu lá no filme, mas eu creio que não, vão jogar esse personagem fora assim tão rápido, agora o Shazam, então fica essa pulga atrás da orelha aí pra nós. Agora, referente, o que está dando o que falar é a outra cena pós-crédito do filme Shazam 2, Fúria dos Deuses. O que que acontece? Aparece a Mulher Maravilha, mas aparece bem ali a bota, a roupa, o rosto da Gal Gadot. Apenas ali foi como colocado uma forma de easter egg. Eu creio que isso aí não mostra a sequência se vai continuar ou não na DC, eu acho que a cena pós-crédito valida mais isso. Essa aqui só foi pra divertir mesmo e falar pros fãs, ó, tem a Mulher Maravilha no filme, no primeiro colocamos o Superman, mas não mostramos o rosto do Henry Cavill. Aqui tem a Mulher Maravilha com o rosto da Gal Gadot. Mas e aí, o que que tá dando o que falar nessa cena, Vine? A insider Grace Randolph colocou lá no Twitter dela duas fotos ali do set de filmagens dessa cena pós-crédito. E quem fez a parte da Mulher Maravilha não foi a Gal Gadot mesmo, não. Foi colocado um rosto, um deepfake ali em cima do rosto da atriz Taylor Caryll. Um sob nome até que lembra ali do Henry Cavill, né, vai saber, né? Mas ali ela colocou essas fotos. E dentro disso começou a criar burburinhos. Ah, Gal Gadot não estava no filme. Ah, então aconteceu a mesma coisa que ocorreu lá no primeiro Shazam, onde não colocaram o rosto do Henry Cavill, usaram o corpo de um dublê. E aqui vocês colocaram o deepfake. Isso ficou meio que chato, né? Porque o que acontecia pela segunda vez na produção do filme do Shazam. E aí até o diretor, o David Sandberg, entrou no Twitter e respondeu ela. Dá uma olhada aí no que ele fala. Essa é a abordagem que fizemos no Shazam 1 para o Superman. Atire com o duplo primeiro e em seguida obtenha a cobertura necessária com o Cavill. Apenas a segunda parte nunca aconteceu no Shazam 1. Se vê aqui então que dá a entender entre linhas que eles miraram no Cavill para aparecer ali no primeiro filme do Shazam 1 como Superman, mas o tiro saiu pela culatra e eles tiveram que optar pela segunda opção. Não mostrar o rosto do Henry Cavill, mas assim o traje, né? Um dublê vestindo ali a roupa do super-homem. Eles acabaram optando por isso. Lógico, ficou nítido, mas na época muitos falaram que a agenda do Henry Cavill não bateu com a agenda das filmagens do filme do Shazam, porque ele estava fazendo as... Acho que era a primeira temporada do The Witcher. Então ficou nisso. Agora ali tem o corpo, né? Tudo da Mulher Maravilha, mas com o deepfake do rosto da atriz Gal Gadot. E olha o que ele fala sobre isso. Filmamos a cena com o Taylor para descobrir que cobertura precisávamos obter com o Gal, já que ela não poderia ir para Atlanta. É também o corpo de Taylor com a cabeça do mago. Não há absolutamente nenhum deepfake acontecendo. Quando você vê Gal, é 100% ela. Então aqui dá a entender que houve também um novo conflito de agenda para a Gal Gadot ir até Atlanta fazer essas filmagens. E acabaram fazendo sim, foi feito sim esse deepfake. Porque aqui ele fala, se você viu a Gal Gadot ali, é 100% real. Mas olha só, ele fala isso porque é lógico, nós vamos ver a Gal Gadot. Nós vamos perceber que foi realizado um deepfake. Vamos ter o sentimento que é ela ali no filme. Então é por isso que ele crê que é 100% real para nós. Mas ele sabe que foi colocado um deepfake ali. Na sua opinião, deveria ter tido essa cena pós-crédito, depois de saber dessas informações, ou ficaria ali somente com a primeira cena pós-crédito que apareceu a haircut e o Economus? Deixe aí nos comentários. Gosta desse tipo de conteúdo, informação? Não quer ficar alienado do mundo nerd? Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações de toda vez que eu coloco um vídeo aqui no ar. Para você, e por favor, mas por favor mesmo, desce o dedo no like aí, porque ajuda bastante esse vídeo aqui a subir nas pesquisas da plataforma do YouTube. O combo, inscrição, like, comentários, principalmente, ajuda demais o vídeo crescer aqui dentro. E eu fico grato se você ficou até aqui, e te vejo no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau